Bom gente, esses últimos dias eu fiquei muito doente, machuquei as costas, ficou gripado, nada tá dando certo. O Michael ficou gripado primeiro, passou pro Edu, o Edu ficou doente, passou pra mim e agora eu também tô doente. E olha quem veio visitar a gente do Texas. Fala aí galera, tranquilo? Ele já tá desde ontem aqui, eu não gravei nada porque eu tô uma preguiça humana. E hoje choveu e a gente tava pensando em ir pra Disney, mas acabou dando errado e a gente veio pro Outlet. Porque não ia ficar na chuva né, já tô doente, se eu ficar na chuva vai piorar tudo. Então a gente vai tentar comer alguma coisa aqui, ver se vai comprar alguma coisinha, porque é normal a gente vir aqui pra comprar as coisas. E vamos dar um rolê aqui agora. Pô, vocês vão ficar enrolando, eu tô com fome. Não, eu passei ali narrando e tava dando uma olhadinha. É, dá pra dar uma olhadinha. O cara tava falando de mim, de usar Hollister. Olha isso aqui. Essa camisa é maneira. Essa aí sua, olha o degradê de cu. Olha o degradê, mostra pra galera. Tá da hora, tá da hora. Não sim, mas eu não gosto desse passarinho que pedimos aí. Não, passarinho é zica. Mano, na moral, esse aqui é o melhor lanche ever dos Estados Unidos. Tipo, não tem muita opção de hambúrguer. Tem cheeseburger e só. Cheeseburger, double burger e essas coisas. É só hambúrguer. Se liga, molecote, é assim que vem o Five Guys. Vem nesse copinho com batata. E o lanche vem brulhado com esse papel alumínio. Vou abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Olha isso aqui. É o verdadeiro hamburgão. Agora eu vou comer, né? Acabei de deixar o Edu lá na loja dele favorita, porque lá ele encontra as camisetas pra ele. Porque como ele compra XXXL, que é um negócio extremamente grande pra ele, só lá que ele encontra as camisetas que ele gosta. E agora eu tô indo lá na Volcom pra ver se eu encontro umas bermudas. Porque eu tô louco pra conseguir bermuda. Camiseta eu comprei um monte, então eu não quero camiseta, eu quero bermuda. E lá deve ter umas bermudas mó da hora. A loja da Volcom que eu tava procurando não era aquela que eu comprei da última vez, que era uma loja maior e tinha o que eu queria. Então eu vou fazer o básico, né? Vou na Adidas e na Nike. E o meninão ali, ó. O que? Já? Só uma sacolinha. Só com você que sai com oito. Que cara mentiroso, eu tenho que levar a sacola dele também. Fala que é minha, oito. Ah, não serve pra ninguém levar, não. Liga a câmera, ele muda, ele parece uma pessoa nova. Lugar sinistro é esse? A última vez que eu vi um castelo na minha vida foi quando eu morava em Portugal, que tem o castelo de São Jorge. Eu fui acho que umas três vezes lá. Mas não tem nada a ver com isso aqui não. Isso aqui tá até bonitinho. Lá tava meio destruído, meio acabado. Porque aquilo lá foi criado antes de Cristo, ou depois de Cristo, sei lá. Mas tá parecendo um castelo. Castelo moderno, né, mano? Tem até o letreiro ali, mano. Tipo, ó. Nunca vi um castelo tão moderno assim, cara. E o fogo que não apaga? Eu quero ver lá dentro agora. Se o pessoal veste com armadura mesmo. Olha que louco, maluco. Pô, é louco mesmo de verdade, velho. É de verdade, amigo. Se você pegar uma veste, já tem uma... O manchadinho tá afiado bonito ali. Pra quem é igual a gente no Minecraft, ó. Tem espada no Minecraft. Boa da hora esse teto, velho. É bem temático o escudo, de madeira. Mano, os caras fizeram um negócio bem da hora. Ó, ó, a arena. Na moral, eu só quero saber o que vai acontecer aqui dentro. Tem uma parada de areia. Rapaziada, aquele negócio louco. Mesmo você sabendo que era encenação, tipo, era fingimento lá. É muito da hora. E o pior que foi o nosso cana lá, que a gente ficou no verde, ganhou. Com o que, Maicola? O cara pegou três, que o... O cara ficou fidado, não deu certo. Pô, mas é muito da hora. Pra quem curte esse negócio medieval, é muito louco. Eu já assisti alguns filmes assim. Eu curto pra caramba. Tem um filme que na hora que eu vi isso tudo, eu lembrei. Que é o Coração de Cavaleiro. Que é muito da hora. Faz a mesma coisa. Os mesmos duelos e tal. É muito louco, velho. Se alguém quiser assistir, pode assistir. Que o filme é da hora. Dá um pouco de vidro pra sua casa. Tá tudo escuro. Melhor sorvete que eu comi na minha vida. Essa frase é minha. Dane se isso é sua, mas ele é muito bom. Tá roubando as minhas chaves. Eles estão me enchendo o saco. Porque eu estou enrolando comendo sorvete. Mas esse sorvete aqui é muito bom. Você falou que eu fizer hambúrguer pra nós. Eu não vou fazer não, vou comer o sorvete. Tá bom, tá hambúrguer? Não, vou fazer hambúrguer. A gente acabou de sair do Walmart. Olha o tanto de coisa que o... Gordinho ali comprou. Ah, não. Porque eu uso cano, bola, né? Muita coisa disso. Não, mas tá... Cadê? Só eu que como esse sorvete aqui? Melhor ficar quieto, porque só tem coisa minha aqui. Mas pera aí. Aonde na minha vida que eu compraria um machado? Aonde na minha vida eu compraria uma bola que não destrói e você tentaria quebrar o machado? Mas a gente acabou não comendo lá no jantar medieval. Porque tinha que comer com a mão. E o Edu é meio cocôzinho pra comer as coisas. Isso é verdade. Ele não come qualquer coisa. Ele só come se for gostoso. Faz a carinha da Thaminei. Faz, faz, faz. Não, não. Vai. Aí, gente. Basta o povo com a cabeça. Vai lá. Aí, gente. Tecnicas de Thaminei com Edu Koff. Olha a cara de quem se fizer mais força vai cagar. Tira imprints. E manda lá no Twitter dele. A gente ia falar que todo youtuber gringo tira Thaminei assim, mas tipo, o Lua é gringo também. Então tá na gringa. Eu tô morrendo de fome. Tipo, eu comi um pouquinho. Mas não comi muito não. Sei lá, fiquei meio assim. E aí comia com a mão meio estranho. Não dava pra tirar. Então, não sei. Também acho que eu sou meio cocôzinho. Então a gente vai fazer uma comida aqui típica americana. A gente comprou batata, hambúrguer. Pô, comprou até... Pônio, cebolas. Na hora de escolher o hambúrguer, a gente pegou esse aqui. Só que eu não tenho certeza se é bom. Porque eu não conheço as marcas daqui. Aí o Edu falou, pega aquele ali que aquela caixa tá parecendo bonita. Você que pegou. Oi? Você que pegou. Eu tava pesquisando no Google pra pegar uma coisa melhor. Não, eu falei a outra. Você falou, não, pega aquele ali que é mais bonito. Por que você taca pra mim esse negócio? Que mentiroso. É normal. No Daily Vlog dele ele taca pra mim? Eu tenho que tacar pra ele, né? Porque eu não vou ficar com o pai eu mesmo. No Daily Vlog eu não taco pra você. Simplesmente eu falo a verdade. Esse cara verdadeiro, que menino honesto. Tá bom, chega, chega. Então pra fazer esse hambúrguer eu tenho que ver se aqui tem panela. Eu nem procurei isso aqui na casa, tem panela. Não. Também não. Ô, seus passafome? Vocês vão ficar olhando ou vão ajudar? Ué, não é Masterchef aqui? Vou fazer só pra mim. Ninguém quer me ajudar? Não sabe. Vamos pegar o fardo. É, não vai comprar o fardo. Eu sou muito melhor. Eu sou muito melhor. Certeza? Tenho certeza. Absoluta? Absoluta. Fala pra gente, a gente comprou isso aí, não sei se é o certo. Vamos lá. Óleo vegetal, né? Eu tô achando que é vinagre. É óleo vegetal. Não, é óleo. Mas é óleo vegetal. Esse óleo vegetal é pra fritura. É mais saudável. É pra fritura, cara. É pra mais saudável. É pra você fritar frango, botar o frango dentro do negócio. Tipo, batata frita, isso aí. Mas a gente vai fritar a batata. Ô, mas peraí. Como que eu vou fritar a batata? Tem panela? Eu só peguei a frigideira pra fritar o hambúrguer. Aqui, ó. Então fala o seguinte, um frita batata e eu frito o hambúrguer. Tudo bem. Então, o Portuga frita batata e o Luiz frita o hambúrguer. Entendeu? Não, volta aqui, ó. O cara safado. O Portuga, cadê os pratos? Vocês não compraram prato, não? Acho que tem prato ali, ó. Pega ali. Ah, sim. O que você tá fazendo? Peguei o hambúrguer, porque eu sou chique. Não, aqui, ó. Tem ignição. Ah, molecote. Masterchef, tô falando? Tá, então, Masterchef. Quanto de óleo coloca? Tudo. Porque, tipo, a batata tem que ter bastante óleo. Igual no McDonald's. Os caras colocam dentro assim e já tiram. E aqui, quanto que vai? Vai pouquinho, né? Aqui não é nada. Tipo, é uma gota. Não, gota. Isso não é uma gota. Portuga. Faz assim. Só digo que eu não sei cozinhar, então por isso eu tô fazendo do meu jeito. Do meu jeito que eu sei. Como que abre isso aqui? O que é isso? Negócio muito ruim. É um bom refeixão de manga. Só que tá sem gás, tava aberto. Você não pegou a Coca? Eu queria experimentar a manga, pô. Nunca tinha bebido isso aqui. Que Masterchef usa um vidro de óleo pra fazer uma refeição? Que uma refeição, rapaz? Tem um tanto de batata. Tem cebola ainda. Vocês vão comer isso tudo de batata? Não, você vai comer também. Eu? É? Eu tô cheio, parceiro. Que cheio? Aí, é do bom mesmo, hambúrguão, hein? É bom esse hambúrguer? Nunca comi. Que hambúrguer que você come aqui? Onde eu moro, normalmente a gente não compra esse aí pronto. Já vem numa área perto das carnes, perto do tibone, perto da picanha, assim. O açougue. É, é isso mesmo. O açougue. Eu não sabia o nome, né? Tá o nome agora. Enfim, o açougue, o açougue já vem com as paradas assim. Aí você pode pedir às vezes o cara pra botar um queijo dentro do meio. Pode botar o que você quiser. Cebola, ralapeno. Entendi. Frita aí. Eu? É, coloca aí pra nós ver. Tá com muito óleo, mano. Ah, eu falei? Tá com muito óleo. Mas vai fritar bastante hambúrguer. Coloca o outro agora. Vai me acalar-me. É uma barra de fogo. Nossa senhora. Vai vir bombeiro. Abre a porta. Liga pro telefone, John. Não vai fazer pegar fogo na casa. Peraí, como que liga isso aí? Não atendendo, não. Não fui eu. É você, fala pra ela. Eu não sei nem falar nada. O cara vai entrar, vai ver isso aqui tudo. Quase meteu um fogo na casa. Eu? Eu só botei um fogo. Ó, o Mike tá dormindo lá em cima. Daqui a pouco ele desce assustado. O que tá acontecendo? Tá pegando fogo na casa. Vamos ver. Vai vir alguém aqui. Daqui a pouco tem um carro dos bombeiros aqui na frente. Jogando água em tudo aqui. Olha lá, a cagada. A cagada, Edu. Então tá, vamos terminar de fazer esse hamburgão, essa batata frita, pra nós comer. O negócio aqui tá em produção de mar. Ó, aquele hambúrguer vai queimar. Eu tô quase, tô quase um pouco. Eu vou montar, pra mim. Por que pra você? Porque Deus quiser sim. Não, mas você tem que montar pros outros. Esse é igual o ditado que você fala do carro. Quem dirige não come. Então quem frita não come. Você não conhece todas as leis da cozinha. Agora qual que é a lei da cozinha? Quem frita come. A hora que eu fritar as coisas lá em casa, você vai ver. Eu nunca frito. Por isso mesmo. Nosso pão tá aqui. Tô precisando aqui de um pouquinho de maionese. Alguém abriu? Quem abriu? Não. Ela não vem lá atrás, João? Que eu saiba sim. Alguém comeu dentro do omate. Ai, que nojo. Come, Bo. Me dá, ó. Eu não sei o que tem dentro. Tá, mas lá que não tem, então vai ser com um queijo mesmo. Coloca o nosso queijo aqui dentro, ó. Olha, o licorou certinho. Se liga, ó. Vai que vai grudar na panela. Não vai, amigo. Relaxa. O negócio aqui, ó. É poder, ó. Peguei, entendeu? Coloquei aqui dentro. Do jeito que tem que ser. Coloca um pouquinho de ketchup. Pronto, senhor. Quarteirão tá pronto. Sem cebola. Sem cebola. Sem mostarda. Aham. Sem maionese. Só com por tanto. Quem fez pra você. É. Quem frita come. Então provamos que ele não sabe fritar nada. Eu fiquei bravo, meu. E ketchup resolve tudo, né? Só que ele foi natal. Ah, entendi. Tá gostoso? Eu não sei se dá pra vocês verem, gente. Mas tem um monte de fumaça aqui. Meu Deus do céu. Quase metemos fogo dentro da casa. Isso aqui realmente tá gostoso. Agora eu vou comer aqui. Vou dormir. E amanhã é outro dia. E a gente tem muita coisa pra fazer aqui nos Estados Unidos. Amanhã tem spoiler pra vocês de uma coisa que vai acontecer. Eu vou saber porque o John's Vlog vai estar aqui. O Edu vai falar pra vocês o que é. Mas quem gostou do vlog de hoje, deixa o seu like. O like em vocês é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo. Confere aí que tem muito mais aqui de Orlando. Tem muita coisa pra gente fazer aqui. Tô indo nessa. Um forte abraço. Falou, tchau. Tchau.